Saudações transportadoras, Léo Doca na área. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da TV Transporta Brasil aqui no canal da Vida em Movimento. E hoje nós estamos na fábrica da Mercedes-Benz em São Bernardo do Campo acompanhando a saída dos primeiros caminhões Euro 6 da linha de produção. Virou a chave, agora os caminhões têm nova tecnologia e a gente está acompanhando aqui esses caminhões que prometem menos emissões e também uma eficiência energética muito maior com economia de combustível. E você que transporta o Brasil de verdade, já começa o vídeo deixando aquele joinha que ajuda muito o nosso trampo. E se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve aí. É só clicar no sininho para receber todas as notificações dos vídeos sobre a Vida em Movimento. A partir do começo deste ano, a Mercedes-Benz iniciou a produção dos seus novos modelos de caminhões obedecendo as normas de emissões Proconv B8 Euro 6. A gente sabe que o momento de vendas não é dos melhores, com o aumento dos preços dos veículos e a baixa procura pelos modelos novos, além dos altos juros. Mas também sabemos que esta é uma fase que vai passar porque o Brasil é gigante e tem muita carga para transportar. Por isso, vale a pena a gente mostrar a tecnologia e citar os modelos de caminhões que andam sendo fabricados pela Mercedes-Benz em São Bernardo do Campo. E nós fomos a primeira equipe de reportagem a entrar na fábrica para ver a produção dos Euro 6 da marca. A linha de produção da Mercedes-Benz é moderna e foi atualizada recentemente para fabricar os novos caminhões e inclui as tecnologias da indústria 4.0. Isso significa que cada componente em cada parte da linha de montagem é controlado por um sistema eletrônico que indica seu estoque, seu momento de entrar na montagem e a sua necessidade de reposição. Para a nova era Euro 6, a Mercedes preparou uma linha de caminhões que utiliza os motores OM 924LA de 163 cv de potência usados nos caminhões leves da linha Acelo, o OM 926LA de 4 cilindros com 185 cv e de 6 cilindros com 260, 286 e 321 cv de potência que equipam os modelos Atego, médios e semi-pesados, o OM 460LA de 495 e 510 cv usado nos Actros e a nova geração do OM 471LA que tem 530 cv de potência e equipa tanto o Actros topo de linha quanto os fora de estrada Arocs. Os novos modelos partem da família Acelo com os caminhões leves 817 e 1017 e o médio 1317 6x2. Em seguida, tem os Atego, médios e pesados, com os modelos 1419, 1719, 1733, 2429 6x2, o 2433 6x2 e o 3033 8x2 e 8x4. Depois, vem os Actros, que ganharam novas configurações e a cabine Space para substituir a linha Axor. Os novos modelos são equipados com os motores OM 460 de 495 e 510 cv e o OM 471 de 530 cv. Depois de montados, os caminhões passam por uma checagem rigorosa de qualidade e vão direto para o pátio para esperar a entrega para os novos donos. É isso aí, galera. Vocês acompanharam aqui o comecinho da fase Euro 6 da Mercedes-Benz aqui no Brasil. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui e não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Está aqui o nosso arroba no Instagram, o nosso site transportabrasil.com.br e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu demais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho